Boa noite, Pedro. Oi, Vitor Hugo, tudo bem? Vitor Hugo, pela Centrões FM. Prazer em falar com você. Eu queria que você fizesse uma análise dessa partida, principalmente do sistema ofensivo, que você começou com alguns jogadores e modificou todos eles na segunda etapa. E para você, Capixaba? Solta a cara? Ofensivo? Solta a cara? Fizesse uma análise da partida e também do sistema ofensivo, como você avaliou a participação dos seus jogadores ofensivamente. E para você, Capixaba, o Bragantino, desde a temporada passada, não consegue ou não conseguiu vencer o Botafogo. Isso foi algo que vocês comentaram internamente para tentar essa vitória hoje aqui no Rio de Janeiro? Cara, acredito que não. O fato de a gente não ter conseguido vencer o Botafogo desde 2023 não nos faz comentar isso no interno do nosso trabalho. Acredito que a gente trata todos os times e todas as equipes que nós enfrentamos, tanto dentro como fora de casa, da mesma maneira. E a gente não trata de assuntos como esse. Boa noite. Quem numa fase destas, última fase para entrar na Libertadores, sofre um gol de arremesso lateral no minuto 45 da primeira parte, não merece ganhar o jogo. E nós perdemos o jogo por aí. Falando do jogo, A nossa equipa, em termos defensivos, para responder depois a sua questão ofensivamente, conseguiu anular de uma maneira quase, eu diria, totalmente eficaz, com a exceção desse lance na primeira parte, os principais elementos da equipa adversária. O Eduardo não teve muitas condições de ligar o jogo. O Tcheteché acabou por sair, inclusivamente, ao intervalo. O Tiquinho também não teve muitas condições para poder ter alguma oportunidade. O Savarino também não teve oportunidade de expressar o seu futebol. Então, eu acho que nesse sentido, a equipa teve razoavelmente bem, faltando mais intensidade, na forma como, quando ganhávamos a bola, ser mais objetivos na chegada e no ataque à última zona. No segundo tempo, a equipa já mostrou o caráter, já mostrou um caráter totalmente diferente. E houve um lance, pode acontecer no futebol, que dá aquele grande gol, que nem sequer posso considerar uma oportunidade, mas dá o resultado ao adversário. Mas eu digo-lhe uma coisa, a eliminatória não está fechada, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma está fechada. E nós vamos fazer tudo respeitando o Botafogo, sabendo que, como você muito bem disse, que ainda não lhe ganhámos em 2013 e agora, em 2023 e agora, mas que vamos ganhar e vamos passar e vamos estar na fase do grupo da Língua do Tribunal. Boa noite, Pedro. Gostaria de perguntar que tipo de falta fez do setor defensivo a saída do Léo, do Léo Ortiz. O Léo já não é nosso, eu não vou falar sobre ele. Está ok, obrigado. Boa noite, professor Caixinha. Boa noite, Juninho. Você falou agora de um jogo que, no segundo tempo, o Bragantino voltou até melhor e tomou um gol. E ali, acho que acaba, naquele primeiro momento ali, a reação. Faltou um pouco mais de criatividade para esse time, para chegar na última linha e conseguir finalizar no gol do Gatito. Poucas finalizações. E para o Juninho, você ataca bastante, é uma peça muito importante para esse time do Red Bull, mas também, por aquele lado ali, ataca hoje talvez a melhor peça do Botafogo também, que é o Júnior Santos, autor de dois gols, pensando no jogo de volta, como também conseguir esse equilíbrio tanto para atacar na peça importante que você é, quanto também defender a peça mais importante hoje do Botafogo, que é o Juninho. Obrigado. Sim, eu concordo consigo. O que nos faltou foi a agressividade e criatividade na última zona. De facto, a equipa tem trabalhado muito nesse sentido, mas é uma dificuldade que persiste relativamente àquilo que é a última zona e a nossa capacidade de concretização. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido, porque confiamos muito naquilo que é a equipa que temos, o grupo de jogadores que temos, e eles têm condições para fazer muito, muito mais e melhor nessa última zona. da minha parte, acredito que o Junior Santos vem vivendo uma boa fase, a gente acaba vendo, isso faz parte do futebol, e tenho que me preocupar com a parte defensiva, acredito que a ofensiva é natural da equipe, a gente tem meias atacantes e atacantes muito qualificados, então a primeira parte, a função do lateral é marcar, então o próximo jogo acredito que a minha função será novamente marcar o Junior Santos e tentar anular, como você mesmo disse, ele é uma das peças principais do Botafogo, para que ele não venha desempenhar talvez o que ele desempenhou hoje, foi feliz em dois gols, e nós saímos daqui hoje com o resultado do contigo. Boa noite para os dois, para o Pielo e para o Juninho, para o Juninho, a gente conhece bem a forma como vocês atuam em casa, é um time que joga muito na base da pressão, vocês conhecem muito bem o campo de jogo de vocês, isso pode ser um fator positivo? E para o Pedro, o que tem de diferente do Botafogo, ele fez essa pergunta durante a semana, em relação ao Botafogo de 2023 para o 2024, você disse até que esse Botafogo com o Fábio passou a jogar um pouco parecido com o de 2023, mas o que é esse Botafogo de 2023 que pode ser difícil para vocês ultrapassar em Bragança Paulista? É uma equipa que dá muito a iniciativa do jogo ao adversário, é uma equipa que dá a ideia ao adversário que o jogo pode estar controlado e convida a jogar por espaços interiores, e a partir daí tem sempre muita capacidade de transição e desplosando os seus quatro jogadores da frente. Esse era o Botafogo que nós conhecíamos em 2023, era o Botafogo que fez aquele campeonato espetacular até um determinado momento, e foi isso que hoje, em grande espaço, nós tínhamos a preocupação de não deixar acontecer, que a equipa estivesse sempre concentrada, sempre equilibrada, para o aumento do pós-perda, não levar essas transições, e isso foi aquilo que nós vimos claramente no jogo contra o Aurora, que foi o último jogo que esta equipa fez, porque eles não jogaram durante o fim de semana, tal como nós jogámos, e é isso que tem de muito parecido àquilo que foi o ano passado. E é isso que vamos ter também de terem atenção no próximo jogo, apesar de em casa nós termos essa maior dinâmica de pressão, essa maior confiança, essa maior agressividade, coisa que eu ainda quero ver se muda o chip aqui à rapaziada, porque a nossa forma de estar tem de ser igual, dentro e fora de casa, muito mais parecido àquilo que foi a segunda parte, mas o jogo tem 90 minutos, e hoje nos 90 minutos que nós considerávamos muito importantes, e queríamos sair daqui com uma vantagem, não o conseguimos, por algumas situações que têm a ver com essa perda de foco, e esse não acreditar totalmente naquilo que somos capazes de fazer. Como o Pedro mesmo citou, está tudo em aberto, foi um jogo difícil na casa do Botafogo, sabemos também da qualidade da nossa equipe jogando dentro de casa, da força que temos, da intensidade, e acredito que faltou um pouco disso no jogo de hoje, e que tenho certeza que não faltará na próxima quarta, para que a gente possa entrar e reverter esse resultado. Boa noite, Pedro, boa noite. Olha, a minha pergunta, eu sou o Bruno do SBT Portal Norte, o senhor falou agora, professor, sobre a questão da criatividade, que faltou um pouquinho na hora de decidir alguns lances, e como o senhor falou, e muito bem, claro, é um jogo, é uma eliminatória que está totalmente em aberto, um gol de diferença, um gol lá, tudo pode acontecer, para os dois lados. A minha pergunta é em cima dos números da partida, o Bragantino teve mais posse de bola, foi um jogo que de fato não teve tantas finalizações perigosas às metas, o número geral de finalizações 9x7 foi um número baixo, e aí eu gostaria de saber do senhor, em relação à questão mental dos atletas para a próxima semana, o senhor falou da questão da criatividade, mas não deixa de ser obviamente um jogo bastante nervoso, do ponto de vista eliminatório, perdeu, está fora e mexe com o calendário de qualquer time. Como trabalhar essa questão de melhorar a criatividade, recuperar os atletas, mas ao mesmo tempo trabalhar o mental em busca do resultado, que tem tudo para ser, pelo menos até agora, o jogo mais importante do ano para o Red Bull Bragantino? Obrigado. Sim, é um objetivo muito grande que nós temos, sem dúvida. Eu posso lhe dizer já antecipadamente, na segunda-feira analisaremos o jogo, e na terça-feira analisaremos o jogo, e na quarta-feira eles vão para o jogo para jogá-lo, para ganhar. Só isso. Não há... O futebol é muito mais do que só futebol. Às vezes quando nós pensamos que é só futebol, é muito mais, no meu entender. E neste sentido é muito aquilo que é a paixão interior, a vontade de querer ganhar. Nós sabemos muito claramente como jogamos. E quando nós jogamos da nossa maneira, estamos sempre muito mais por cima de ganhar. Os números dizem isso. Em relação aos números que foram, se calhar, aqui no Aurora, também não devem ter sido muito diferentes. Só que o resultado foi totalmente muito mais expressivo. Nós somos uma equipa que normalmente tem mais bola, é verdade. Tem mais bola até no campo de ataque, à semelhança do que foi mais o segundo tempo. e sabemos que nos falta essa agressividade e essa criatividade e essa verticalidade e vertigem na última zona. E mais presença também na chegada na última zona. Isso é indiscutível. Mas aquilo que fará mudar tudo isso, tem a ver com a paixão que eles têm de querer estar na fase de grupos da Libertadores. De querer estar na Libertadores 20-24. Isso é que fará a diferença. Não é nada daquilo que será o meu trabalho, que vai basear-se, tal como fizemos com o Águilas, no dia anterior analisar coisas que temos que melhorar sim ou sim. E no dia do jogo, meus amigos, divirtam-se, vamos ao jogo. Só temos que ganhar. É aquilo que nós gostamos de fazer todos os dias. Por isso, vamos acreditar que somos capazes de o fazer à nossa maneira. É isso que tem de ser feito.